Sabemos que o Eliseu Silva TV é um rapaz de ouro, o qual tem um coração muito bom. Mas nesse vídeo a gente quer saber se ele receberia de volta no canal a viúva mãe de três. Ou seja, será que o Eliseu daria uma segunda oportunidade à viúva mãe de três? Pois é, muitas pessoas falam que o Eliseu é um rapaz muito bondoso, muito ótimo e realmente o Eliseu é um rapaz com um coração muito bondoso, o qual faz um trabalho excepcional. Mas as pessoas sempre perguntam, será que nesse caso a viúva mãe de três se arrependesse de tudo o que aconteceu, o Eliseu Silva TV daria uma segunda oportunidade para ela voltar para o canal? Bem, olha, o que acontece é que o Eliseu ele faz tudo pelas famílias. O Eliseu é o rapaz o qual muitas pessoas admiram e realmente tem que admirar pelo seu trabalho, o qual mesmo faz. E as pessoas acabam tendo essa dúvida, mas vocês aí que estão nos assistindo, nesse momento, você concordaria que a viúva mãe de três voltaria para o canal do Eliseu? Ou seja, se caso ela se arrependesse, vocês concordaria que o Eliseu desse uma segunda oportunidade para que assim a mesma voltasse para o canal do Eliseu e voltasse a ser bem cuidada como vinha sendo bem cuidada no canal? Olha, vocês podem comentar, deixa teu comentário, sua dúvida, sua opinião, sua questão sobre a volta, se caso ela voltasse para o canal do Eliseu Silva TV. Pois a gente sabe que o Eliseu é um ótimo rapaz, o menino de ouro do nosso canal no YouTube.